O contrato do transporte escolar de Cascavel foi renovado de forma emergencial para que os alunos não fiquem sem o serviço. Mas nos próximos meses, algumas linhas vão ter redução. Veja na reportagem. Enquanto os professores participam de cursos e palestras, se preparando para o início do ano letivo, outros problemas causam preocupação para a volta às aulas. O transporte escolar. A prefeitura fez uma nova licitação, mas o processo não deve ser concluído a tempo, até o início das aulas. Por isso, o atual contrato com duas empresas precisou ser renovado de forma emergencial, por 120 dias. O valor é de quase 4 milhões de reais. A gente tem que dar conta desse nosso dever, que é um dever constitucional. E esse valor é o valor do contrato. Só que o que vai ser pago pelo município é o valor daquilo que for rodado. Então, nós temos a fiscalização, nós temos as linhas onde vai ter aluno e a gente vai pagar em cima daquilo que for rodado, onde tem aluno para se atender. Onde não tem aluno para se atender, a gente não vai pagar e nem vai rodar. O processo licitatório travou porque uma das empresas pediu que fosse mantido o período de recursos, mesmo com as cinco participantes habilitadas. E nos próximos meses, vem mudança por aí, uma redução no número de linhas. A de Rio do Salto, outra em Sede Alvorada e ainda a linha da Escolinha de Trânsito. É muito ruim, né? Depende do transporte, né? Daí vão ficar sem. É complicado, né? Apesar que tem pessoas que necessitam do transporte, eu acho que deveria ter um benefício para todo mundo, né? Não só para algumas. Não tem exceção. Nenhuma criança vai ficar sem atendimento. Só que a gente também não vai pagar o transporte onde não tem linha que se corre. Então, por isso que nós temos a fiscalização. A fiscalização, ela ocorre de que forma? Ela acompanha aonde nós temos realmente criança, matrícula, aí o transporte escolar roda e a gente paga em cima dos quilômetros rodados. Nestes 120 dias, com o contrato em vigência, as duas empresas que já fazem o serviço permanecem. Para a empresa RF de Oliveira, R$ 2.048.380. Para a Transtuza, R$ 1.914.790. As duas transportadoras prestam o serviço na cidade desde 2013. Não é um custo-benefício negativo porque o que nós temos é o transporte de nossos alunos. Então, a gente tem que dar conta desse nosso dever, que é um dever constitucional. E esse valor é o valor do contrato. Só que o que vai ser pago pelo município é o valor daquilo que for rodado.